então aqui é o farol traseiro que eu vou fazer e esse é a ferramenta que eu vou usar para retirar aqui os plásticos está então posso falar que o preço pago dele assim foi bem pago porque uma luz comum incandescente da marca sylvania philips em torno de 6 a 10 dólares então você paga assim um pouco a mais né para você ter led e fora que você também tem que considerar o seguinte que esse esse led ele tem durabilidade de quase se eu não me engano de uns 30 mil horas em média tá enquanto que uma incandescente ele dura em torno de mil horas e vocês podem ver né que essa lâmpada aqui incandescente ele já está ficando assim preto então já estava quase a ponto de queimar então esse é um dos benefícios vocês podem ver a diferença de tamanho tá mesmo ele sendo um pouco mais a mais comprido e ele encaixou perfeitamente no meu corolla 2011 tá então vou fazer que os encaixes e ganham o tamanho assim um pouco maior mas assim o design assim é bem bem bacana e aqui para você fazer a instalação é bem simples essa você encaixar e rosquear então é é muito fácil gente acho que não demorei nem 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 15 20 minutos para você fazer a instalação né mas pra mim assim demorou um pouco mais porque eu tinha que gravar o vídeo e já já vou fazer a comparação né depois do vocês podem ver como é que fica o led e já já vou fazer o comparativo do led e a luz incandescente então vocês podem ver então tá de dia né mas não dá pra fazer não dá pra perceber direito mas posso falar que a de led é uns 15 a 20 por cento mais forte então o led fica do lado direito e a incandescente do lado esquerdo tá e você também pode perceber a o tempo de reação por exemplo o led assim é instantâneo enquanto que a incandescente você vê assim que tem uma pequena demora até você tem uma progressão da luz assim acendendo do fraco até até o mais forte enquanto o led assim é instantâneo é rápido entendeu então essa é alguma das vantagens de você ter o led então posso dizer que tem uma durabilidade maior é instantâneo né e também consome menos energia né meio menos eletricidade eu tava com medo de ter comprado essa esse slide porque eu vi em que alguns modelos de carros quando você aciona o freio ele ficava piscando né então para esses casos você tinha que instalar um resistor né mas graças a deus não foi o meu caso é que vocês podem ver se o incandescente eu coloquei com a luz de posição ligada ou a luz de freio traseiro plantar na traseira o lado esquerdo e aqui o lado direito em led vocês podem ver que assim a luz é um pouco mais intensa e instantâneo ele não demora não tem aquele de lei de quase assim meio segundo assim a luz assim é rápida bem instantâneo entendeu e eu podia ter feito o vídeo à noite mas só que meu a minha câmera ele não pega direito né então eu desisti de fazer esse comparativo à noite então eu só fiz o vídeo à noite somente com um led então depois vocês podem ver a intensidade da luz tá e aqui removendo aqui os três parafusos eu vou tirar aqui o o carpete é bem fácil bem bem simples é você rosqueia ele tava quente porque tinha acabado acabado de fazer o teste aqui a lâmpada desse aqui até que não tava tão gasto né mas e agora o de led e vamos fazer aqui a instalação final eu vou colocar o link do produto na descrição e conforme o unboxing que eu fiz vocês viram que tinha um monte de leds então cada farol ele vem com 54 leds para iluminar o farol e ele gasta em torno de 5.5 watts então essa é uma das diferenças mais um detalhe é que a cor da temperatura é 625 kelvin é que eu vou colocar novamente aqui finalizar que a instalação do do produto e já já eu vou postar ele com a instalação final eu vou colocar as imagens somente somente leds esse somente os faróis os freios agora um a luz de posição ligada acionando junto os freios e agora eu vou estar mostrando como fica a luz de led a noite mas a minha câmera não foi tão boa ele é ele é péssimo para captar as imagens de noite então não ficou tão legal mas é mais para vocês terem uma noção depois vou ligar a luz de posição e vocês vão ver como fica essa luz de freio em led e tem esse vídeo é mais um corte somente com a instalação do farol led no corolla 2011 o vídeo completo estará no canal eu vou deixar também o card então é isso fique com os restos das imagens deixe o seu like ou dislike comente compartilhe e se inscreva no canal para estar por dentro de próximas review e unboxing valeu e aí 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 e aí